Salve, salve professor Salfino, vida longa a sua caminhada dentro da capoeira. Salfino, vida longa a sua caminhada dentro da capoeira. Salfino, vida longa a sua caminhada dentro da capoeira. Parabéns, mestre Dundum e todos que diretamente contribuíram pela grandeza desse lindo evento. Foi muito lindo, cheio de energia positiva. Aloha!